Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui no Poço Ipiranga, grau estrela na Dutra. Vai lá, ó. Parar lá. Já abastei. E agora vou, como tá quase no horário do almoço, vou fazer meus KM de vantagem ali pra trocar pra uma refeição, viu? Se melhor vai digitar aqui. Eu estou aplicado, irmão. O negócio é foda. CPS, depois a senha, tá? Fala pessoal, bom dia. Tô aqui no Poço Rodorrede da Ipiranga, Poço Estrela, aqui em Queluz, perto da Dutra, aqui, ó. Já abasteci o caminhão, o chão tá ali, ó. E já peguei meus KM de vantagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. O cuponzinho, se eu digito o CPF lá, a senha que você faz no cadastro do aplicativo KM de vantagem. E agora eu troquei uma, 1500 KMs acumulado por uma refeição. Agora eu vou lá no cantinho do caminhoneiro e vou almoçar. Aí, pessoal, ó. Tô trocando, né? Conforme eu falei no vídeo, são 1500 KM de vantagem por uma refeição. Beleza? Aí eu... Pode fechar lá, moço. Uma comidinha da hora, típica aqui. Tão no grau estrela, na Dutra. E eu gerei os meus KM. Tem KM acumulado. E agora eu pago com esse tique aqui. Beleza? Eu acabei de trocar ali meus KMs de vantagem por uma refeição, que é uma ação muito bacana aí que a Rede Ipiranga tá fazendo pros caminhoneiros, pra ajudar os caminhoneiros, né? Nessa pandemia. Aí, ó. Almôndega, macarrão com o olho de Chanel. É só o olho, hein? Vamos comer. Os postos, a Rede Ipiranga, tem colaborado muito com os caminhoneiros nessa crise que a gente tá passando, porque eles sabem que os caminhoneiros são muito importantes pra manter o país rodando abastecido. E a Rede Ipiranga, com a parceria com os caminhoneiros aí, tá ajudando, né? Os parceiros da estrada aí, fazendo tudo pra que os caminhoneiros mantêm o trabalho e o país rodando. E essa é uma das ações. Trocando 1.500 KM por uma refeição. Pra quem não entende, gente, a Rede Ipiranga, ela tem um programa chamado KMs de vantagem. É um aplicativo que você vai acumulando no decorrer das viagens. A gente quer caminhoneiros, sabe? Cada vez que você abastece, você abastece ali, por exemplo, 700 litros, vai dar quase 2.000 reais. E cada 1 real, ele acumula um KM. Independente. Você vai acumulando. Independente do brinde que o posto dá. Às vezes o posto já dá por si só quando você abastece uma refeição ou dá um brinde, alguma coisa assim, pro caminhoneiro. Independente desse brinde, você acumula esses KMs de vantagem no seu aplicativo. Eu tô com 26.000 KMs de vantagem. Pra vocês terem uma ideia. Você cadastra lá, tem o nome certinho. E você vai ganhar, né? Vai acumulando esses KMs durante todo o serviço que você fizer, que você tiver gasto na Rede Ipiranga. Você vai acumulando esses KMs de vantagem. Independente lá do brinde que o posto dá, do banho, da refeição. Teve gente que fala, mas pô, 1.500 KM por uma refeição. É insignificante, gente. Porque você abastece sempre, tá todo dia abastecendo o caminhão e vai acumulando os pontos. Independente. Por exemplo, aqui, além de eu ganhar os KMs, eu ganhei ainda mais um brinde, né? Um vale de dinheiro que eu posso trocar por qualquer outro brinde. Eu posso ganhar o pão semolina. Eu posso ganhar outros brindes do posto independente. O pernoite, às vezes, no posto. O banho. Fique tranquilo. A Rede Ipiranga tem feito muito pra ajudar os caminhoneiros. Então, independente desses brindes, você acumula os KMs. E agora você pode trocar por uma refeição os KMs de vantagem. Bora comer, então? É, só ouro. Valeu, galera. Valeu, Ipiranga. Tá ajudando nós aí. Obrigadão.